Fala galerinha, tudo beleza? Tudo certinho? Espero que estejam todos bem por aí Porque eu estou ótimo! Como não poderia estar? Olha aí galera, pezão de jabuticaba aqui ó Ainda tem algumas jabuticaba É, as abelhas estão comendo aí Bah, jabuticaba doce, doce, uma delícia cara Uma delícia, doces jabuticaba Pezão aí ó, jabuticaba carregado, três pés de jabuticaba Três pés de jabuticaba, rapaz do céu Só que já está no finalzinho Já está no finalzinho, mas já está nascendo jabuticaba de novo Pô, cobamba, doce, doce Vou partir de comer jabuticaba Que barbaridade! Por isso que eu gosto de trabalhar no pino e resinagem aí ó Trabalhar na floresta, a gente encontra Acaba encontrando aí bastante uma diversidade de fruta aí ó É, frutas exóticas, fruta comum aí É, até que aí na minha lista de vídeos tem vídeos aí Onde eu encontrei pepeninho silvestre É, do mato Encontrei maracujá silvestre, maracujazinho do mato Que é bastante difícil de achar Já encontrei aí banana Laranja, mexerica, mamão Bah, uma diversidade de frutas, coisa boa Por isso que eu gosto de trabalhar na resinagem A gente acaba encontrando aí bastante fruta E é gostoso demais E é isso aí galera Mais um vídeo compartilhado pelo Diego aí Espero que tenha gostado Não se esqueça de deixar aquele like legal Se inscreva aí no nosso canal Um grande abraço e tchau, tchau!